e aí pessoal beleza todos na área trazendo para vocês mais um download fodástico aqui no canal o aplicativo de hoje eu trago a vocês o file comandem o file comandem que sempre foi o segundo melhor aplicativo de gerenciamento de arquivos do google play store agora se tornou o primeiro agora no que eu falo é em abril em abril o ex explore foi banido por violar várias regras de direitos aí e colocar os usuários em perigo no grupo google play store ao ser banido ex explore deu chance aí ao file comandem fale comandem um aplicativo fodástico além de gerenciar ele converte arquivo ele tem um cofre fodástico também onde vocês podem guardar as suas coisas em segurança e também oferece um pendrive virtual de 50 gb aí para você salvar suas fotos e vídeos na nuvem colocar no segurança muito foda essa opção dele aí e ele também permite aí fazer a transferência de seus arquivos para o computador fotos vídeos e tudo mais muito legal também esse serviço e também te oferece a opção conversor de arquivos onde você pode converter muitos arquivos fotos vídeos do aplicativo é fodástico quando eu instalo ele eu venho aqui embaixo em configurações e o tema dele padrão é esse aqui ó o claro eu não gosto eu deixo ele aqui no tema escuro galera sempre irei trazer download de um aplicativo aqui para vocês essa versão do fale comando é a versão paga você vai baixar de graça não vai pagar nada aqui e também vou deixar para você a versão grátis aí do google play store mas ela tem muito propaganda se você preferir aqui pode baixar por lá mesmo mas essa versão aqui ela paga não tem nenhuma nenhuma limitação não tem propaganda tá ok tem várias configurações também que você pode administrar eu gosto muito de duas coisas aqui que me chamam muita atenção converte arquivo essa ferramenta legal demais e também o cofre cofre é muito legal se você tem aquela foto aí que você não quer que ninguém veja aí só ocultar ela aqui utilizando o cofre do arquivo e também pessoal drive aqui esse é uma espécie de pendrive online que ele te oferece gratuitamente basta você criar uma conta aqui ó você pode utilizar o seu próprio facebook para criar aqui ou então pode colocar o número do seu telefone aqui para criar uma conta eu ainda não criei super e mega recomendado eu utilizava o ex explore que era o melhor do google play store né mas por essa questão de segurança aí agora eu utilizo apenas o file comando link de download na descrição do vídeo tá essa mais uma vez aí pessoal essa versão que eu tô utilizando a versão paga vai utilizar de graça não vai pagar nada muito obrigado pessoal galera é de vez em quando irei colocar esses downloads aí se você gosta dessa desse download deixa o like e coloca no comentário aí se você quer que eu continue colocando os downloads os aplicativos aqui tá bom só colocar um comentário aí valeu muito obrigado pela atenção se gostou deixa aquele like caso queira inscreva-se no canal valeu tchau benção e fui